Música Chefe Departamento Trânsito Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente Assistente Polícia Luís da Costa Hateten, suspeito que esse acidente nebe acontece e a área tacitou, o que resulta Antônio dos Santos Suárez Mate e a Fatin, daudão e aona comando o município dili. Antônio dos Santos Suárez. Sim, sim, eu tenho que fazer isso. Mas agora eu vou fazer o processo. Eu espero que o ministro Púl, que eu não vou fazer isso. Eu espero que os competências de ministro Púl, que eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso. Ação de tráfico acontece em que o colega Nain Rua Ação de tráfico acontece em que o colega Nain Rua